Bom dia pessoas lindas do meu canal, do nosso canal né, porque aqui é a nossa casa Já abri aqui a janela ó, a minha plantinha tá tomando sol Aí bate sol nessa aqui também Hoje eu acordei tarde gente, nossa Eu tenho tanta coisa pra fazer, deixa eu colocar vocês aqui Porque eu vou tomar café que eu tô com fome Na verdade, o amor ele faz o café, ele leva pra mim todos os dias uma xicrinha de café Lá no quarto Vou colocar aqui Já o café pras meninas que estão dormindo, porque né gente, estamos de quê? De férias As crianças não esquentam muito de acordar cedo E hoje é sabadão Né, também daquela preguicinha de acordar cedo Vou colocar aqui o café Ih, tem bolo Que delícia Onde foi o aniversário da Da Júlia Da filhinha da Claudete Parabéns viu Ju A amiga foi, a Claudete mandou Um bolinho aí, brincadeira Vou colocar aqui pra ver se as crianças comam E é isso gente, eu vou falar pra vocês Vou falar pra vocês O que eu vou fazer Do meu dia hoje, tá? Então, pra vocês verem, eu já acordei tarde, né? Eu já acordei tarde Vou ter acordado mais cedo Não foi Colocando esses frios aqui Não acordei Mas enfim, eu tenho aqui ali na magata Que eu quero ver umas prateleiras De Pra fazer lá o pontinho da pieta Eu tô indecisa Entre a prateleira Uma penteadeira Eu não queria colocar a penteadeira aqui Pra não Porque aqui, ó Quando eu tô aqui Dá pra ver esse espaço Ia ser muito Extensão do quarto Uma escrivania Seria o ideal Porque daí não seria tão assim Tão quarta, né? Que frios E pãezinhos aqui Enfim, aí eu tô estudando ainda O que eu vou fazer Tô pensando E hoje tem aniversário do Biel Que é o menino da casa unha A gente vai fazer uma festinha aqui no condomínio Então eu vou tomar meu café Fesito Vou tomar leite Aí teve uma seguidora Uma perfeita Que falou que abre a caixinha de leite E tipo assim Deu três dias Ela descarta, gente Quando Como é só eu Que tomo Eu opto por comprar Esses de rosca Sabe? Esses de tampinha Que eu acho que não estraga tanto Como aqui em casa Eu uso aquele de caixinha Que a gente corta o biquinho Aí aquele lá não me importa Mas esse daqui Como sou eu que uso E demora muito tempo na geladeira Eu gosto desses de tampinha Por isso que eu não jogo fora Eu uso tudo De caixinha aberta Eu acho que só tenho de rosquinha Esquietar meu leite Gente, ó Muitas me perguntam Paulo, você está mantendo peso Eu quero comer um pedacinho do bolo Que a Claudete me mandou ontem Mas o que eu fiz? Peguei só metade do pão Por quê? Porque eu vou comer Um pedacinho desse bolo Então assim A gente vai compensando Aqui está o meu café com leite Aqui está a minha gostosa Comendo o que ela mais ama Que é cereal Da Nescau Ai, como ela gosta Você gosta? É seu café predileto? É Linda Gente, ela ama isso aqui Ama Ama, né filha? Também só tem que ser da Nescau Que se não for da Nescau Gente, Nescau Me patrocina, por favor Se não for desse da Nescau Ela não come outro Gente, tem que ser da Nescau E eu vou tomar meu café agora Já comi Agora o que eu vou fazer? Vou secar o meu cabelo Mas antes eu vou deixar vocês Sendo carregada Aí eu vou secar o meu cabelo Não, vocês sendo carregada não Na verdade eu tenho que colocar um vídeo no YouTube agora Tá, gente? Porque Paula todo dia está dando trabalho Trabalheira Olha a pele iluminada E já deixa aqui embaixo Se vocês estão gostando Eu sei que vocês estão gostando Eu sei que vocês estão curtindo Eu sei que vocês são maravilhosas Que eu amo vocês Muito obrigada As minhas amigas Minhas companheiras Minhas seguidoras Seguidoras não, né gente? Que fica chato o negócio Parece que está seguindo a pessoa Minhas amigas Vocês são as minhas amigas Minhas perfeitinhas Muito obrigada pelo carinho Por estar aqui A galera Tem uma perfeita que sai Ela trabalha no hospital, né? E que eu perguntei Fico curiosa pra saber Quem são vocês, né? Bate uma curiosidade, gente Vocês não tem noção Mas eu amo vocês Eu queria muito encontrar com vocês Abraçar cada uma Sabe? Falar na carinha de vocês Assim, olhando nos olhos Muito obrigada Muito obrigada mesmo Por estar junto comigo Eu... Vocês são os presentes de Deus Eu não me sinto sozinha Eu tenho as melhores amigas Que são vocês Então... Eu vou deixar um vídeo carregando Por quê? Porque é Paula todo dia Todo dia tem muita coisa Pra mandar pra vocês E... Não sei até quando Eu vou aguentar fazer Paula todo dia, gente Eu já até aviso pra vocês Que... Por enquanto que eu tô animada Que eu tô com vontade Eu tô compartilhando Tá? Mas eu não sei até quando Que eu vou conseguir compartilhar Todo dia com vocês Tanto que eu nem tirei do... Do... Banei do canal Que é vídeo 13 de por semana Mas enquanto eu puder Gravando todo dia Todo dia, todo dia, todo dia Todo dia Compartilhando com vocês Eu vou estar, tá? Mas eu não sei até quando Tá bom, meus amores? Só pra avisar pra vocês Então... Vou colocar um vídeo Pra ir Essa semana Enquanto isso Eu vou dar um jeito aqui Nessa oleosidade Que não é oleosidade, gente É que esse da L'Oreal É oleoso, né, gente? Esse protetor da L'Oreal Eu tenho que comprar outro Porque ele... Mesmo sendo oleoso Ele é muito bom Porque ele hidrata a pele E ele tá, ó Cabando Tá no finalzinho Mas eu sou daquelas Que corta a embalagem Passa o dedo e passa na cara Pra usar até o último, sabe? Até a última gota Eu sou dessas Então é isso E volto daqui a pouco Já saindo, tá bom? Gente Estou eu aqui Toda... Já com dignidade E... Nossa, tá friozinho hoje, né? Será que vai esquentar? Tá com cara de esquentar, não Tá com cara de frio Tá com cara de friozinho Mas não vou levar a blusa, não Acho que vai esquentar Eu vou lá, gente Eu vou primeiro passar ali na magata Ô meninas Dá um jeito nessa zona aqui, viu? Tá muita fogo nessa casa Galera querendo dormir até meio dia Sabe? Fica só no computador, né, Miria? Jogando Numa jogatina danada E eu vou lá Que eu tenho que resolver Umas coisas hoje Oi Quem que vai fazer Aniversário hoje? Ah, mas ele correu, é? Então tá bom, então Então não tem presente não, né? Vem aqui Olha quem tá fazendo aniversário hoje Gente, esse votojo Ah, minha vizinha, gente Dá um oi aqui, Dai Eu vou... Não, eu não vou no mercado, não Eu vou no centro Por que? Você quer uma coisa? Não, eu ia fazer um bolo Mas eu esqueci da tapioca Tapioca? É massa da própria, sabe? É massa aquele de fazer tapioca? Não, eu pego lá Pega E você? Então vai ter festinha Vai ter festinha Vem cá Fala aqui pras meninas Que você vai fazer quantos anos? Cinco 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 anos E vai ter o que na sua festa? Não sei Não sabe Não sabe Biel O Biel é o melhor amiguinho da minha Né, Biel? Olha aqui Biel Pras meninas Biel Fala se elas querem Azeitona Eu não sei Seu gostoso Olha o que ele tá comendo, gente Agora não Gostoso Gente, olha aqui na magata Olha que sucesso Gente, olha quanto acento Olha o tanto de acento Que tem Aqui na magata coloridos Acentos coloridos Arrasou Agora eu vou lá pro centro Gente Vou lá no centro Ver umas coisas E bora comigo Gente, tô aqui com a Isa Que é a única que está comigo hoje As pessoas me perguntam assim Paula Por que você não anda com todas? Porque nem todas querem andar comigo Ai, gente Do céu Deixa eu falar uma coisa pra vocês Vim aqui na magata Que eu adoro essa loja Mega coloridinha Adoro a Ana Ana, adoro você Você é o máximo Você vê que eles trabalham com amor Sabe? Quando você sente amor No que as pessoas fazem A loja transmite Você já é recebida com chazinho Tem um cafezinho Sabe? É uma simpatia O Reginaldo e a Ana Uma simpatia de pessoas Um casal maravilhoso E eu adoro Vim aqui na loja deles Eu adoro conversar com ela E a gente sente isso Sabe? Se sente bem Enfim, gente Agora o que eu vou fazer? O amor vai lá cortar a cabeleireira De Zezé Né, amor? Né? O amor vai cortar o cabelo E eu vou procurar o que, gente? Uma escrivaninha Vou procurar, gente Porque assim Eu tenho aquele espaço Onde eu estou Pretendendo fazer o que? A penteadeira da Pietra Um cantinho pra Pietra De maquiagem Porque a Pietra está fazendo Vídeos bafônicos De make, né? Vocês estão acompanhando aí Enfim E aí eu pensei na prateleira Que fica de frente pra janela Porque não dava mais Pra ficar com aquela penteadeira Por conta que Aquela penteadeira Tinha que puxar a cama da Miriam Já expliquei isso pra vocês Só que daí eu vim Numa loja de marcenaria Que tem aqui Uma marcenaria Aqui perto de onde eu moro Eles vão terça-feira Lá fazer um orçamento Dependendo, ok Dependendo, não Mas eu quero colocar Naquele espaço Uma escrivaninha Então eu vou procurar Hoje Se eu encontro Enquanto o amor Vai cortar o cabelo Eu vou dar uma olhadinha Nas lojas lá do centro Tá bom? E vocês vão acompanhar Tudo comigo Porque Porque vocês fazem parte Dessa família E Paula Todo dia Todo mundo aí Comentando Se tá gostando E bora lá E esse óculos bapho Aqui é da Bake Good Então vamos Minhas pessoas lindas Gente, tô aqui no centro Agora eu vou dar uma olhadinha Em algumas lojas Pra ver se eu acho Uma escrivaninha Acho que não vai dar pra filmar Pra vocês Porque tá acabando A minha bateria Tá acabando a minha bateria Não vai dar pra filmar Pra vocês Esperando o amor Porque ele foi numa Foi na barbearia Fazer o cabelo E a barba E eu já comprei Uma escrivaninha Que depois eu vou fazer O cantinho da Pietra Mas o cantinho dela Vai chegar só dia 11 Tá gente? Então vai chegar Essa semana que vem Aí quando for Acho que eu quero comprar Um espelho com luzes Com luzes Vou esperar o amor Sai primeiro da barbearia E eu quero fazer o cantinho de maquiagem Mas esse cantinho de maquiagem dela Mas esse cantinho vocês vão ver no canal dela Tá? Vai ser tipo um home office Com cantinho de maquiagem Vai ficar super bonitinho Já tô imaginando assim Mas o que eu tava pretendendo Já mudei, né? Não vou colocar nada naquela parede do quarto Onde puxa a cama Pra não tumultuar mais coisa no quarto Então eu vou fazer naquele canto mesmo Ali onde tá a parede dos tijolinhos Que eu acho que vai ficar legal Eu comprei Eu pedi R$ 399 Como eu paguei a vista E comecei a choromingar, né? Porque eu sou dessas Quem é dessas aí Já clica em gostei Eu choro mesmo, gente Por desconto Sou dessas mesmo Saiu por R$ 167 O preço mais em conta Que eu achei Mas enfim Quando chegar eu mostro pra vocês Mas vocês vão ver no canal da Pietra Tá bom? Mas eu aviso pra vocês Tá bom? Então é isso E agora eu quero ir na loja Comprar um espelho com luzes pra ela Mas eu vou esperar o amor sair da orbearia primeiro Então, meninas Deixa eu falar com vocês Eu cheguei agora, gente Ai Tô aqui tomando chazinho Vai ter uma festinha hoje à noite aqui no Cotonino E eu comprei umas coisinhas Inclusive Eu comprei a escrivaninha Pra fazer o cantinho de maquiagem da Pietra Por quê? Porque pensando muito Pensei Eu ia fazer Mandar fazer uma penteadeira suspensa Que nem a minha Só que não ia ter espelho Porque ia ficar ali debaixo da janela Aí eu pensei Que aquela parede Ela é a parede do corredor Onde chove, né? E eu não gosto de colocar muita coisa ali Porque Eu tenho medo de Que esse tempo de chuva De tal E criar algum bolor Alguma coisa No móvel Porque madeira Não é legal E ficar em parede Que chove, né? Aí Pensei Em fazer uma prateleira Em duas prateleiras Mas aí Eu acho que não ia ficar Não ia ficar tão legal Visualmente Aí eu pensei Em comprar uma penteadeira E colocar aqui Nesse cantinho Dos tijolos Onde eu fiz a parede de tijolos Só que daí Eu pensei Aqui é escuro E Vai parecer que É coisa de quarto Ali Porque É meio reservado Mas Da cozinha Dá pra ver Entendeu? Então eu não queria também Que ficasse Parecendo que É alguma coisa de quarto Sabe? Aquela coisa assim Meio Ai, parece que é quarto Não queria que fosse Porque A minha vontade Era fazer Um home office aqui Aí Pensei 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 Fui pensando Lá Você é bom pensar Usar bastante a cabeça Na hora de fazer as coisas Pensando bem Aí eu falei assim Não Se eu fizer Um home office E nesse home office For um cantinho De maquiagem Da Pietra Da Pietra E da Nicole também A Nicole gosta de maquiagem Mas não tanto Quanto a Pietra Ok Vai ficar legal Aí eu fui lá pro centro Comprei uma escrivaninha Com uma gaveta Só com uma gaveta Porque eu não quis muita gaveta Porque a Pietra não gosta De guardar maquiagens Em várias gavetas E eu queria que fosse Uma coisa Mais enxuta Vocês entenderam? Mais seca assim Que parecesse realmente Um home office Aí eu comprei Uma escrivaninha Que não é grande É pequena E tem um gavetão A Pietra não tem Tanta maquiagem assim E também eu tô querendo Comprar pra ela Uma maleta de maquiagem Pra ela guardar As coisas dela dentro Mas ela precisava De um lugarzinho Pra ela gravar Porque ela estava gravando Solta, jogada pelo chão E eu queria que fosse Branco, né Que não fosse Aquela coisa rosa Que nem aquela penteadeira dela Que fosse uma coisa Bem clean Pra ficar aqui Pra não destacar tanto Aí eu fui Comprei Não está aqui Vai chegar dia 11 Quarta-feira Chega Tá Quando chegar Eu vou mostrar pra vocês Mas quando tiver pronto O cantinho Ela vai fazer No canal dela Eu não vou mostrar pra vocês Mas vocês vão ver No canal dela Aí eu comprei Essa banqueta Eu fui lá no Extra Comprei uma banquetinha Por enquanto Pra ela poder sentar Estofadinha Ó Tá Pretinha Porque ela não quer nada assim Com muita cor Com muito cheguei Ela não quer Ela quer uma coisa bem Pra parecer mesmo que é E usar também Pra fazer lição de casa Porque depois eu quero mandar Colocar um vidro em cima Tá Pra não sujar a madeira Ó Comprei essa banquetinha No Extra Paguei Paguei 29,90 Nela Aí como aqui é escuro Né Não é escuro Gente Mas pra fazer vídeo Você sabe que a gente Precisa de muita iluminação Muita iluminação Pra qualidade Pra qualidade ficar boa Aí eu comprei Ó Essa luz aqui Que é o que? É uma luz Que veio um carregadorzinho Mas o carregadorzinho Tem um lixo Aí eu comprei Esse outro aqui Eu paguei 6 reais Nesse cabo Paguei 28 Nessa iluminação Tá? 28 reais Depois eu vou ver Na 25 Você tem aquela redonda Sabe? Que eu quero colocar Aí eu comprei Ó Iluminação Tirar aqui Essa lâmpada aqui É a melhor coisa Porque eu não tenho tomada ali Então essa aqui é Carregável A gente carregar Tá? Ó Gente, olha Ó a diferença Entendeu? Quando você vai gravar É Dá uma diferença Então Ela tem ó Tem fraca, né? Que é assim E dá pra carregar Então eu comprei Paguei 28 Pra ela Esse daqui Comprei Esse vasinho Muito fofinho De flamingo Que é pra ela Colocar os pincéis Dela aqui dentro Eu achei Muito fofinho Mas Não sei se eu vou Dar esse pra ela Só dar o outro Mas acho que Esse aqui vai pra ela Porque daí Ela coloca todos Os pincéis Dela aqui dentro Eu paguei 7 reais Gente Eu quero ter lá Comprar mais Pra mim colocar Minhas plantas Porque eu tipo Amei, ó Tem um buraquinho Tem um pratinho E dá pra você Colocar E fica muito fofo E é Não é adesivo Isso aqui é pintado Não é adesivo Comprei Esse bejamim Ó Comprei Essa iluminaçãozinha Aqui, ó 22 reais Eu paguei Ela tava louca Atrás disso aqui, gente Louca, louca, louca Aqui, ó Pra tirar Selfies Você coloca no celular E Você Tira selfies Com ela, ó Que legal Entendeu? Gostei Amei Comprei Vem com o cabinho Pra recarregar Comprei esse quadrinho Paguei 13 reais Porque eu quero Um cantinho Bem fofinho Bem a cara dela, né E das meninas também Porque elas vão usar Pra fazer lição De casa Na escrivaninha E tal Eu não quero Muita coisa em cima Eu quero ver ela Bem limpa em cima Já falei pra Pietra E eu amei Comprei Um espelho De aumento Pra ela Porque o espelho dela Tá bem feinho E eu quero Um cantinho Bem bonitinho Aí, ó É um espelhão De aumento A bagulha Aí aqui Tá as coisinhas Pra montar Paguei 17 reais Nesse Nesse espelho De aumento Nesse espelho De aumento Aí o que mais Que eu comprei Comprei esse pacote De alho roxo Que o senhorzinho Vendendo na rua Paguei 10 reais Eu amei O alho roxo E eu comprei Esse fertilizante Aqui pras plantas Que eu paguei 7,50 7,50 Eu paguei Nesse fertilizante Que eu vou colocar Nas minhas plantinhas Você coloca Você coloca uma tampinha Pra um litro D'água E você rega As plantas E fica tipo Maravilhosa Aí na loja Papel Mix Eu passei lá E Olha que caneca Linda Gente Lá da loja Maravilhosa Olha que linda Vem nessa caixinha azul Ó Vem na caixinha, né Vem aqui dentro Da caixinha Vocês que adoram Eu amo E tá escrito aqui Ó Acho que amiga Pra sempre Uma coisa assim Vem com a tampinha Pra tomar café, né E você coloca a tampinha E Toma café E ela é linda Rosa com azul E essa daqui É da Loja Papelarias e presentes Que fica Na rua Coronel Souza Franco Tá Número 103 Em Mogi Das Cruzes Então é essas As coisinhas E Que eu comprei E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Vocês falam O que que eu estou fazendo Pra emagrecer Comendo sozinho, gente Aqui, ó Acabei com uma caixinha De chocolate Escondei os papéis Nossa, menina Cabe o palco Mãe Você comeu tudo Mas tem outra Lá no armário É que essa aqui Era a única Branca Delícia Comi Uma caixinha de chocolate Ai, gente Não sei Fiquei nervosa Acabei comendo Quando eu vi Já tinha comido Gente O que que eu vou fazer Eu vou Me despedir De vocês Agora Porque tá escurecendo E eu não gosto De gravar vídeo Quando tá escuro Eu já falei isso Pra vocês Que a qualidade Não fica legal Sabe Eu tô cansada Mas ainda vai ter A festinha aqui Mas eu vou deixar O que que vocês acham Se eu fizer um vlog Noturno Mas aí seria o vlog Tudo a noite A noite, né Eu vou deixar umas imagens Aqui da festinha Que vai ter daqui a pouco Mas Não sei se eu gravo, gente Mas, ó Um beijo pra vocês E Eu vou deixar as imagens Aqui, tá bom? Grande beijo Fique com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau